Eu não sei se conhecem esta anedota, é um homem e uma mulher casam e o homem romanticamente exige levar a mulher da igreja, irem os dois numa charrete com o cavalo e levá-la a dar um passeio romântico imediatamente a seguir ao casamento. E durante esse passeio o cavalinho tropeça e a charrete abana e o homem diz, uma! E no decurso do passeio o cavalo tropeça mais duas vezes e ele diz, duas! E quando tropeça a terceira, ele diz, três! E saca de uma arma e abate o cavalo. E a mulher diz, uma besta, és um idiota, como é que é possível? Ela fica extraordinariamente perturbada com aquilo, se eu soubesse que tu eras assim nunca teria casado contigo, és um inergúmeno! E ele diz para ela e diz, uma! Agora, a gente está a rir de quê? Essa é a questão. A gente está a rir de quê? Do homem que é um inergúmeno? E eu posso dizer, porquê é que são sempre os homens que são os inergúmenos? Porquê é que nas andotas é sempre o homem que é a besta? Porquê? Porquê é que o homem está aqui a ser representado como um idiota que quer educar a mulher da mesma maneira que educa um cavalo, dando o exemplo que acabou de... Ou estamos a rir de violência doméstica? É isso? Somos todos pessoas que subitamente descobriram que são a favor de violência doméstica e acham que a violência doméstica é matéria de riso? Ou estamos a rir daquilo que normalmente as piadas fazem? Que é o facto de termos sido enganados? Que é o facto de ter havido um pequeno logro de linguagem? Uma pequena burla do raciocínio que nos surpreendeu e nos deu vontade de rir? Normalmente uma pequena burla do raciocínio que toca num tema tabu, por exemplo? Que diz uma coisa que é absolutamente inadmissível de ser dita fora do discurso humorístico? Mas que dentro do discurso humorístico, como é óbvio, pode ser dita. É ou não é verdade que no âmbito do discurso humorístico a gente pode dizer coisas que não pode dizer fora do discurso humorístico? O discurso humorístico inclui algumas características, como por exemplo o exagero. Hoje é frequente, uma pessoa ouve uma piada e diz assim, é pá, isso é um exagero. É natural. O que é bizarro é que ninguém olha para uma caricatura e diz, que exagero. Não, é uma caricatura, é assim. O nariz dele não é tão grande, pá, não. É normal, é uma caricatura. Outra questão é, por exemplo, a ironia. Às vezes eu estou a dizer uma coisa que é o contrário daquela que eu na verdade estou a dizer. Outra característica é o pastiche. Ou seja, eu posso imitar um tipo de discurso sem estar a subscrevê-lo. Se calhar eu não posso chegar à televisão e dizer que os ciganos deviam ser todos mortos. Mas eu já disse na televisão, o cigano é um povo que é todo ele para ir à vida. A razão pela qual eu posso dizer isso é porque eu na verdade não estou a dizer isso. É preciso não saber nada sobre a maneira como a linguagem funciona para achar que eu estou a apelar à morte dos ciganos, quando aparentemente estou a apelar à morte dos ciganos. Ou seja, sem ter essa sensibilidade, a comunicação torna-se bastante complicada. Reparem, há ainda uma outra questão, que é um ambiente de purga. O professor falou disso. Um ambiente de purga de heresia. Reparem, eu não sei se alguém tem dúvidas, mas eu também não vou persuadir ninguém. Se quem tem dúvidas continuará com elas. Mas eu não sei se alguém tem dúvidas sobre o modelo de sociedade que eu gostaria que tivéssemos do ponto de vista da igualdade racial, da igualdade de género, etc. Não sei se têm dúvidas. Se têm e ficarão com elas, lá está mais uma vez. Eu não vou rebaixar-me a ponto de estar a dizer o que é que eu penso. Parece-me que é claro isso. Eu não creio que, por exemplo, a linguagem inclusiva esteja acima de críticas. Eu percebo a intenção. O facto de uma coisa ser bem intencionada não é isenta de críticas. Até porque as críticas que eu faço à linguagem inclusiva têm a ver com o facto de eu achar que ela é contraproducente. Ou seja, com o facto de eu concordar com o objetivo de discordar do método. Eu concordo com o objetivo de tornar a sociedade mais igual do ponto de vista do género. Eu acho que fazê-lo dizendo boa tarde a todos e todas. Estamos aqui todos reunidos e reunidas porque estamos preocupados e preocupadas. Não é o caminho para o obter. Mais ainda, é capaz de ser um caminho prejudicial. E as razões para isso... Portanto, o primeiro ponto é esse. Eu achar que a linguagem inclusiva não é sagrada. Pode ser criticada. Portanto, do ponto de vista gramatical, era aquilo que eu dizia. A língua portuguesa... Na língua portuguesa as palavras têm género. A questão é que vários linguistas dizem isso. Chamar género às palavras é, digamos, uma infelicidade terminológica. No sentido em que o facto de este objeto ser masculino, o telefone, e uma carteira ser feminino, este objeto não tem um pênis e a carteira não tem uma vagina. Nota-se que a linguagem, que o género das palavras não tem a ver com o género biológico das pessoas, quando a gente constata que um homem pode ser uma figura destacada em determinado grupo e uma mulher pode ser um membro conceituado do outro. Na vizinha Espanha, houve aqui há tempos uma petição para tornar as mulheres membras do Parlamento. Uma senhora pretende ser porta-voza, também em Espanha. A palavra porta-voz, a palavra-voz é do feminino. Está no feminino. A porta-voza é tornar feminino o que já é feminino. E parece-me absurdo. Parece-me apontar armas para o sítio errado. Do mesmo modo, nós, reparem, eu não sei se viram aqui há tempos o... O método inglês só dava as pessoas dizendo Good Morning Ladies and Gentlemen. E eles mudaram para Good Morning Everyone. Para incluir as pessoas que não se identificam nem com um género nem com o outro. Para incluir as pessoas não binárias. Em Portugal, nós ainda estamos em... Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos e todas é Good Morning Ladies and Gentlemen. É aquilo que os ingleses dizem que não pode ser. Uma feminista brasileira lançou há pouquíssimo tempo um livro que se chama Feminismo em Comum para Todos, Todas e Todes. Ou seja, ela propõe o unilogismo todos para incluir as pessoas não binárias. Ou seja, está um passo à nossa frente. Mas há quem esteja um passo à frente dela. Porque nos Estados Unidos, eles já constataram que as pessoas não binárias são não binárias cada uma à sua maneira. E, portanto, nem todas aceitam ser tratadas pelo mesmo pronome. Eu trouxe uma lista. A Universidade de Wisconsin distribui aos seus alunos uma lista de pronomes para que as pessoas escolham aquele com o qual mais se identificam. Deixem-me ver se eu descubro isso aqui. Os pronomes, além de He, She e They há Z, X, V, Fe, Ei e PIR. Ora, o meu problema é o seguinte. Eu não sei se se lembram que há tempos... Aqui há tempos a sociedade portuguesa debateu a questão sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu era a favor, e sou ainda a favor, do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a favor da adoção por casais do mesmo sexo. Eu não creio que a capacidade de uma pessoa para educar uma criança deva ser determinada por aquilo que ela faz no quarto. Eu mais facilmente confiaria às minhas filhas a casais homossexuais que eu conheço do que a casais heterossexuais. Não me interessa se o meu tio faz o que Deus, nosso Senhor, manda à minha tia. Eu não lhe confiaria às minhas filhas tão depressa como confiaria a casais homossexuais. O que aconteceu nessa altura, não sei se se lembram, em desespero de causa, o outro lado, portanto, o lado das pessoas que eram contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em desespero de causa disseram assim, Tudo bem, casem lá. Ok, podem casar. Mas, não lhe chamam o casamento. Essa palavra é nossa. Vocês inventem a vossa. Nós dissemos, e bem acho eu, que inventar uma palavra para um determinado grupo é segregá-lo. Não é incluí-lo. Incluí-lo é dizer não, não. Nós partilhamos esta palavra. A palavra não é vossa. É de todos. Os meus amigos e eu achámos tanta graça essa proposta de inventar uma palavra nova que sugerimos uma, que era esverneque. O Fernando pede a mão do Mário em esverneque. Epa, dancei tanto. No esverneque da Carla com a Maria. E pareceu-me que ficou bastante claro como a proposta era absurda. Que isso, porque inventar uma palavra nova, transforma a linguagem numa espécie de, é um fenómeno de principado da fuseta. Não sei se conhecem o príncipe da fuseta. É um homem que decide que o nosso território comum, Portugal, há ali um pedaço, um rochedo, que é só dele. E ele designou-se a si próprio por príncipe da fuseta. Esverneque é uma espécie de principada da fuseta aplicada à linguagem. E eu acho que inventar uma palavra para essas pessoas era segregá-las e elas fizeram muito bem a recusar. Os anos passam. E de repente, as mesmas pessoas dizem, não, 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 eu não quero os vossos pronomes. Eu quero ser fir. Eu acho isto aflitivamente parecido com os verneque. E continuo a achar que inventar palavras especiais para um determinado grupo é segregá-los e não incluí-los.